Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como imprimir a declaração de conteúdo da Shopee em uma etiqueta adesiva para você colar no seu produto e enviar pelos correios, através da impressora térmica Elgin L42. Bom, você deve usar algum ERP e no meu caso eu uso o Bling. Então depois que você processa o seu pedido em vendas, pedidos de venda, você tem a opção de clicar aqui nas três bolinhas do pedido em questão e clicar na opção imprimir declaração de conteúdo. Vai abrir essa tela e você pode escolher via única, clica em OK e então vai aparecer as opções de impressão. Você tem que escolher a sua impressora Elgin L42 no caso, tem que deixar layout paisagem e aqui em mais definições você tem que escolher a opção 4x6 e a escala 50%. Se você deixar 100%, ela fica assim, desconfigurada. Então tem que colocar 50%. Depois pode clicar em imprimir. Pronto. Veja que a declaração foi impressa corretamente. Se você tem dúvida com relação à instalação dessa impressora, eu já gravei um vídeo ensinando como, vou deixar aqui no card. E quando precisar de etiquetas adesivas, lembre-se da e-label etiquetas. Temos vários modelos, inclusive esse usado nesse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado.